É que assim, esses memes, eles não tem, tipo, cada um tem um volume, velho. Então se eu aumentar, aumenta todos. Se eu abaixar, abaixa todos, entendeu? Mesmo, é? Estão querendo me golpear hoje, velho. Estou vendo que hoje eu não vou ganhar nada, hein, velho. Não estão querendo me deixar eu ganhar hoje, hein. Tu viu, Tati? O cara vira que eu... Ih, rapaz, o Tati morreu. Meu pai. Vai vir saltinho na final, aí ia dar bom, hein. Aí ia dar bom, Tati. Tem galera que não conhece o Churmino aí, mano. Segue ele lá, tem um alemão também, segue ele lá. Só os brabo. Deu ruim, hein, Tati. O pior é que eles fecharam nós ali, Tati. Quase que eu fui de base também. Eles saíram correndo bem na minha frente. O pior é que eles se fecham. O pior é que eles se fecham? O pior é que eles se fecham. O pior é que eles se fecham. Vamos lá. Falar que o pessoal tá insuportável nos anéis frenéticos. Cara, ontem eu não perdi nenhuma nos anéis, velho. Nas finais eu ganhei todas. Eu gosto muito daquela final dos anéis. Eu achei que ia classificar na lama porque o cara caiu antes. Mas falgaz é falgaz. Ih, rapaz. Morreu no lag, então. Essa música é um hino pra geração 2010. Odei anéis? Caramba, velho. Eu adoro anéis, velho. Eu odeio essa desgraça aqui, ó. Essa desgraça aqui eu odeio, velho. Puta que final do cranco, velho. Eu só me lasco. Anéis é top mesmo. Eu empatei pela primeira vez. Empatei uma vez só. Só que foi na... Tem que ter uma vez só, mas... Tem que ter uma cor, né? Isso, trouxa! Boa! Que massa, né, velho? Que massa, né, velho? O trouxa... Melhor final é saltos, depois anéis. Eu também, Tate, as minhas favoritas. Eu empatei só uma vez nos anéis. E aquele com gravidade lá, os anéis com gravidade, eu empatei duas vezes. Melhor que... Que templo e... Ah, com certeza. Deus o livre. Eu tenho lá no canal um empate, mano. Eu tenho lá no canal um empate, mano. Conheço não, né? Mas é viciado. É viciado esse bicho aqui. Eu não conheço, mas é viciado. Eu não conheço, mas é viciado. Eu não conheço, mas é viciado. Cuidado que o jacaré está bigodando Ah, olha isso Ah, meu Olha isso Olha, velho O que ele foi fazer, mano Ah, tu conseguiu ficar lá em cima, alemão? Sim, fudendo Eu falei, velho, que o jacaré estava bigodando, velho Eu ainda falei Exatamente, urmino Esse é o perigo Eu conheço de lobby, né? No caso, né? Vamos ver se o jacaré é esperto ou é animal, velho Se ele for esperto, nós empata Manda lá, alemão, que eu vou ver Manda lá A Tete está lá no meu Discord, Tete? Qual a exclamação Discord se tu não tiver? É Já vi que é burro esse jacaré É burro Ah, ele está cortando para ficar com mais ilha Pode ficar, fica com mais ilha Só quero empatar, animal É, muita burrice, Natan Muita burrice, velho Ele saindo correndo para ficar com ilha maior, velho Mas é um animal, né, velho Isso, bigode aí, burro Vai Vai ganhar muito tempo, assim Ixi, pior que o Discord é uma merda mesmo, velho Se você não tiver o Discord em nitro Aí você pode só mandar um vídeo, acho que de 15 MB Alguma coisa assim Uma bosta isso, né? Pode sair correndo, meu filho, não tem problema não Olha ele sendo correndo lá Cortando que nem louco, ó Olha lá Olha só que esperto Como ele é esperto, né, velho Como ele é esperto, né Isso, burro Isso, agora sai correndo, animal Meu pai do céu Quer ver que esse animal vai dar um jeito de fazer bosta, velho Agora fica vendo Morto aqui Morto aqui Vamos lá. Mano, ele já tá lá no azul já. Mano, eu ia rachar o bit se esse cara perdesse, velho. Eu ia dar muita risada, velho, se ele perdesse. Salve, salve, Andy! Beleza, meu querido? Seja bem-vindo. Primeira vitória, Andy. Comecei agora. Tá bom, Matheus, dá pra empatar em várias fases aqui. O problema é vir acerta no final, né? Tchau. 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 Tchau.